No vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 benefícios que a masturbação pode te trazer e os 4 limites da masturbação que ela não pode passar. E você vai sair desse vídeo sabendo se a masturbação faz bem ou faz mal. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista e trabalho muito na área de urooncologia, cirurgia robótica e andrologia. Se você tem interesse em passar comigo em consulta, link na descrição, QR Code na tela, presencial ou teleatendimento. Masturbação, o fato é que faz parte da vida do homem. Tudo na vida, tudo na vida é preciso um equilíbrio. Então a gente não pode nem exagerar e nem demonizar nenhum tipo de hábito. Quem somos nós para julgar o coleguinha que está do lado. Então basicamente, a maioria dos pacientes, a maioria das pessoas, a maioria dos homens, ele inicia a vida sexual, lembrando que sexo não é só penetração, através da masturbação. É uma pena que muitas vezes está associada a pornografia e tudo mais. Na nossa época lá atrás, você que é da minha geração, sabe que pornografia era uma coisa muito menos acessível na nossa época. Era uma revista que tinha lá na sua casa, que você pegava, ou então eventualmente tinha um vídeo, que você, porra, você botar um vídeo cassete para você ver um vídeo pornô, era uma missão, porra, na sua adolescência, não era assim, porra, era bem difícil. Hoje em dia ficou muito mais acessível, então a coisa começou a sair um pouquinho do limite. Mas lá atrás, uma questão de autoconhecimento, como você vai demonizar um adolescente que está se descobrindo e tudo mais. Então quais são as quatro vantagens na masturbação? Quais são os quatro benefícios? Quais são as coisas, quatro questões mais saudáveis que envolvem masturbação? A primeira delas, eu acabei falando um pouco, é o autoconhecimento. É uma forma de você se autoconhecer lá atrás. Mas cara, se você ver seu pênis ereto, se você se masturbar, se você ter o prazer do orgasmo, geralmente você vai ter a primeira vez se masturbando. Então tudo isso, você vê como é que é o ejaculado. Geralmente você vai colocar a camisinha, treinar como coloca a camisinha numa situação ali de masturbação. Então autoconhecimento, conhecer seu próprio corpo, é cara, a masturbação tem papel fundamental nessa fase da sua vida. Segundo ponto que eu queria trazer para vocês. O que é melhor? Um camarada promíscuo, não estou julgando não, quero perguntar para você. O que você acha mais vantajoso para a vida pessoal do cara? O camarada que é promíscuo, que tem três relações por semana, com três parcerias diferentes. Ou o cara que se expõe ali, eventualmente sem camisinha, está doidão, está na doitada, tem relação. Ou o cara que se masturba três vezes por semana. Eventualmente sem usar pornografia, vamos tirar a pornografia. Ele não quer se expor, ele está solteiro, ele não tem nenhuma relação fixa. E ele também não é aquele camarada que gosta de relacionamentos casuais, ele quer se resguardar, tem medo de doença, tem muito cuidado. Ele não se sente bem com parceiros sem intimidades, parcerias sem intimidades, vamos dizer isso. Esse cara se masturba três vezes por semana e o outro tem três parcerias diferentes por semana. Se expõe mais. Quem é melhor, quem está pior? Quem está fazendo mais bem e faz mal? Eu não sei, não sei te dizer, não sei a resposta para isso. Acho que a resposta não é tão linear assim. Mas fato é que a masturbação é uma forma de sexo que você se protege em relação a doenças e tudo mais. Você consegue se satisfazer sozinho. Então não é tão má ideia assim, dentro de um certo limite, que a gente vai falar mais para frente no nosso vídeo. Terceira vantagem da masturbação. Evita o desuso peniano. A gente sabe hoje em dia, eu tenho um monte de vídeo aqui sobre isso, que o desuso peniano, você parar de ter ereção, parar de chegar àquele fluxo arterial oxigenado, aquele sangue no pênis ali da ereção, é prejudicial para o seu pênis. Pode causar fibrose peniana, pode eventualmente ter um encurtamento peniano. Então é você deixar de ter ereções. A principal forma de proteção do desuso peniano não é a masturbação. São as ereções matinais, noturnas e espontâneas. Mas a masturbação é um fator protetor que pode para a saúde peniana. Então pode te proteger sim de uma fibrose, encurtamento, perioni. A masturbação entra como uma arma para evitar o desuso peniano e suas consequências. E quarta vantagem, a masturbação gera, obviamente, você termina ali com orgasmo, liberação de serotonina, dopamina e a sensação de relaxamento que é inerente ao orgasmo, tanto da relação sexual interpessoal como da masturbação. Então eu te falei aqui quatro vantagens da masturbação. Queria saber se você concorda ou discorda de mim. Mas tem uma hora que a masturbação passa dos limites. Eu vou te falar quatro sinais de que ela passou dos limites e para esses caras ficarem atentos. Primeira coisa, masturbação em locais inadequados. Eu já vi pacientes se masturbar em academia, se masturbar no meio do trabalho, se masturbar em festa. Então isso não é normal. Então se você está se masturbando em locais inadequados, você não consegue se controlar. Cara, passou dos limites. A gente tem que entender isso aqui como um vício. Então a abordagem é completamente diferente. Entender que virou um problema, virou um vício, ajuda psicológica e tudo mais, para largar isso de forma mais abrupta. Porque muitas vezes você tem que marcar uma data e parar. Isso é muito questionável, tem várias abordagens em torno disso. Mas a maioria dos vícios você lida dessa forma. Igual cigarro. Ah, estou diminuindo. Você tem que marcar um dia e parar. E quando a masturbação se torna um vício, é algo semelhante. A mesma coisa é quando você começa a ter um afastamento social. E não é só de parcerias, não. Não é só afastamento sexual, não. Afastamento social. Tem paciente que ele... A masturbação, eu já ouvi isso, o paciente virou uma companheira dele. Ele prefere ficar ali num dia de folga se masturbando, né? E aí ele eventualmente prefere do que trabalhar, ele começa a procrastinar coisas que ele tem que fazer para se masturbar. Ele prefere se masturbar. Então assim, o afastamento social, pessoal, uma das coisas que nos diferencia como seres humanos é a capacidade de sociabilizar. Qualquer coisa que te leva a um afastamento social, se você está anos sem ter relação interpessoal, se você não tem um círculo de amizades, se você não tem um círculo social saudável, né? Você não precisa ser aquele cara com múltiplo. Mas se você está... Eu vejo pacientes... Se você está totalmente afastado socialmente, isso não é saudável para você. E se a masturbação for um ponto que está te afastando, então ela tem que ser lidada de forma mais dura, né? Como um vício também, assim como foi com os locais inadequados. Terceira coisa, troca de sexo pela masturbação. Então, muitas vezes a gente encontra isso em casamentos. Casamentos serem destruídos porque o homem, ele começa a ficar viciado em masturbação, ele se afasta da esposa, ele prefere se masturbar, tem relações com a esposa. Isso gera um afastamento social muito grande, uma troca de sexo pela masturbação. E isso, obviamente, vai ser muito prejudicial tanto para ele, quanto para a parceria, né? Para a esposa, para o marido e para a vida social dele em si. Quarto sinal de que passou dos limites é o paciente que se sente mal após se masturbar. Eu falei que uma das vantagens de se masturbar é a liberação de dopamina, serotonina, a sensação de prazer e satisfação após se masturbar. Se você após se masturbar, você tem aquela sensação, putz, puta, falhei de novo, me entreguei de novo. Então, assim, algo está errado, não é para ser dessa forma, com esse peso todo. Então, talvez esteja passando do limite, talvez você precise de ajuda. A moral desse vídeo aqui, pessoal, é não demonizar a masturbação, né? Quem se masturba não é um cara sujo ou alguma coisa do tipo, enfim, está errado, é pecado. Isso é visões religiosas, eu vou respeitar, mas eu não demonizo a masturbação de forma alguma. A masturbação é totalmente natural, tem vantagens, como eu descrevi aqui no vídeo, e tem limites também. Tem coisas, tem vezes que passa dos limites. E esses são alguns limites que eu trouxe para vocês aqui hoje. E se você quer entender melhor como é que funciona a sua ereção, se você está tendo problemas, está broxando, está perdendo a ereção no meio da relação, você precisa fazer meu curso, você precisa ser meu aluno, eu tenho um módulo sobre se funciona o arétil, vou deixar aqui o link na descrição, QR Code na tela, não deixe de conferir. E se você parar de ejacular, quais são as consequências de você cortar de vez a masturbação e não se masturbar? Vou deixar o vídeo aqui na descrição também, não deixe de ver e até o próximo vídeo.